70 likes aqui que bater em 24 horas, comenta o número de 1 a 150 e eu vou estar sorteando pra vocês se caso bater essa meta de 70 likes. Então, você quer que bata essa meta de 70 likes? Compartilha esse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreva no canal se caso você não tá inscrito e acompanha esse vídeo até o final que tá muito legal. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeos aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra ensinar vocês como ganhar skins totalmente de graça, beleza galera? Não é simplesmente totalmente de graça, mas eu acho que é da melhor forma possível, como vocês sabem eu sou um grande fã do cachorro e eu sempre vejo os vídeos dele né galera? Sempre, 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 todos os vídeos eu acho que são conteúdos muito incríveis, todos os conteúdos dele são maravilhosos né? E eu acompanho ele todos né? É o seguinte galera, num vídeo dele, no último vídeo passado, ele até comentou, chegou a comentar sobre pessoas, youtubers que escamam a galera aí, eu acho que isso é uma coisa muito errada, é uma coisa muito paia. E é o seguinte galera, hoje eu decidi separar umas coisas aqui pra vocês, pra quem não sabe eu comecei a usar o Instagram, beleza? Eu não comecei, não é que eu comecei a usar o Instagram, tipo assim, a rapaziada vem seguindo eu lá e algumas pessoas me mandaram algumas indiretas, beleza galera? Indiretas não, é direct né? Não sei, direct. E é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, tem uns caras aqui que mandou aqui pra mim uma coisa aqui que eu achei interessante, quer ver? Eu vou ler aqui pra vocês, opa mano, acompanha o seu canal já faz um tempo, comecei assistindo os seus vídeos de como aumentar FPS, me ajuda muito. Queria perguntar se você poderia me dar alguma skin ou caixa sua, meu sonho é ter uma WP Ateris, por isso estou juntando caixa e skins pra eu conseguir, vai aí meu trade. Queria qualquer coisa mesmo, caixa que você não usa ou skin barata. Vamos ver aqui o inventário dele mano, deixa eu ver o inventário dele aqui, vamos ver se ele tá mentindo, se ele realmente tem um sonho de ter uma WP Ateris. Ó, beleza galera, como vocês podem ver o inventário desse cara aqui é bem humilde, é o seguinte, eu não vou conseguir mandar, caixa tanto faz né mano? Mas eu vou mandar uma glockzinha pra ele aqui, deixa eu ver se eu tenho, ah tenho, tem uma glockzinha aqui azulzinha aqui. Eu vou mandar uma glockzinha azulzinha pra ele aqui ó, essa aqui é bonitinha, nossa tá até com dois adesivão, vou mandar assim mesmo, danada, tecnoterrorista, tá vendo rapaziada? O cara não tem nenhuma skin no inventário e eu acho que vai ficar muito feliz na hora dele receber essa skinzinha, beleza? Confirmações, vai ver, o adesivo técnico terrorista acho que tá 5 reais, acho que vai ajudar bastante ele, eu não sei se ele aplicar ele perde um pouquinho de valor, como você pode ver. Ó, você fez a proposta pra ele, eu mandei pra ele uma glockzinha bacaninha, beleza rapaziada? Porque o cara não tem nada. Tem algumas pessoas que me mandam também lá no Instagram, se você quiser me seguir, me segue lá no Instagram, tá aqui ó, só você pegar o arroba, colar aqui no pesquisar do Instagram, né? Que vai ser bem simples pra você estar entrando. Mas é o seguinte galera, esse não é o momento do vídeo, esse não é o foco do vídeo, o foco do vídeo é ensinar vocês a como ganhar skins totalmente de graça no CSGO. Tem várias formas de você fazer isso e a forma mais sincera, a mais honesta de se fazer é na maior plataforma roxa que tem hoje. Não sei se vocês vão me entender, mas eu vou mostrar na prática pra vocês. É o seguinte, eu não vou falar da minha stream, mas primeiro eu vou falar da stream de outras pessoas. Você vem no seu google twitch.tv e tá safe, né galera? Vocês vêm aqui no site host.tv, né? Beleza galera, e eu vou mostrar pra vocês que são várias coisas que tem aqui na Twitch que você consegue, tipo assim, digamos ganhar skins grátis. Vou ensinar vocês passo a passo, pode ficar tranquilo. Ó, tem uma aqui que o cachorro já divulga, que é o John Peter, então vocês já devem saber já. Mas são vários outros galera, deixa eu ver aqui ó, até o BRN, vamos pôr o BRN aqui. O que acontece galera, você vai chegar na live dele, né ó, e ele fica aqui 24 horas onlines, 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 né? Tá, ele fica 24 horas onlines, né rapaziada? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no chat dele, seguir ele primeiramente, né? Tem que seguir o cara. E depois galera, vocês vão vir aqui ó, tem BRN Stories, tá vendo? Na real eu acho que ele tá fazendo muito de skins de Valorant, mano. Não sei, mas aqui tem, ah não, tem skins de CS, tá vendo? Aí tem aqui ó, é, memória RAM, mousepad, teclado, tá vendo? Mouse, dinheiro, olha aí pra você ver galera, você pode ganhar dinheiro, tá ligado? AK, e tem várias outras skins galera, isso aqui são vários, vários streamers que faz isso. E basicamente é o seguinte galera, você ganha 10 pontos a cada 10 minutos assistidos da live, por exemplo, do BRN, tá ligado? E aí galera, juntando os pontinhos, você vai vendo a live dele, vendo a live dele, vendo a live dele. Lembra de logar também com a sua Twitch aqui no Estranho Elementos, pra contar tudo certinho, né? E basicamente galera, vocês vão juntando os pontos e trocar por skin. Eu vou mostrar outros pra vocês aqui ó, eu vou mostrar até um amigo meu aqui, que é o Padim God. E se vocês forem na live dele lá, vocês falam que veio por mim, beleza? Padim God, não né? Com M não, é com N eu acho, né? Padim God, ele tá ao vivo aqui, beleza? Vamos ver aqui ó, tá até passando um anuncinho. Basicamente você pode seguir ele, beleza galera? Ele já tem 6 mil seguidores aí, o cara é bem humilde mesmo, ele faz alguns campeonatos, igual a gente mesmo, né? E o que vocês vão fazer galera? Tá vendo aqui ó, lojinha do Padim God. Você clica aqui, bem simples, é uma coisa que é 100% verídica, né? E o que que acontece ó, Padim God recompensa 5 pontos a cada 10 minutos assistidos. Então se você ficar 10 minutos assistindo ele, o Padim, você ganha 5 pontos, beleza galera? E aqui você vai ver várias, ó, aqui ó, tem camisa, tá ligado? Ó, a caindo explorada, tá vendo? Você pode pegar mano, aqui é uma lojinha tipo, mais custo-benefício ó, 12 mil aqui ó, rapidão você consegue pegar uma WP Vibora, tá vendo? A WP Capilar, que a gente costuma sortear aí pra vocês, adesivo do Coldzera, adesivo do Coldzera, ou dois adesivos do Coldzera, tá? Mas como vocês podem ver, são várias skinzinhas aí que vocês podem tá pegando aí gratuitamente, né? Digamos que é só você assistir, então acho que é praticamente gratuito, 100% gratuito. E mano, tem vários outros sites na stream, tá ligado? O que que eu falo pra vocês é bem simples, é você deixar a live rodando e, sei lá mano, tentar interagir com os caras, né? E começar a conversar, os caras ficam jogando aqui, se você quiser também jogar com eles também, dá certo, você pode jogar com eles, os caras é bem humilde. Tem cara que você vai entrar, que você não vai te responder, por exemplo, tem cara que tem 130 pessoas, 400 pessoas assistindo, não vai te responder, não vai querer, às vezes consegue jogar sim, né? Mas acontece que é um pouco mais difícil, mas sim, tem jeito. Então é bem simples, galera, o que que vocês vão fazer? É, vão fazer isso aí. E outra coisa, mano, como eu falei pra vocês, me segue lá no Instagram, se vocês quiserem conversar um pouquinho melhor com a gente, manda uma mensagem pra mim lá, me segue lá no Instagram, eu não mexo muito no Instagram, mas tô começando a mexer agora, 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 mas tô começando a mexer agora, beleza galera? Como eu passei, eu tô tentando passar pra vocês essa informação aqui, eu espero mesmo que tem muita gente que não sabe, né? Tá sabendo aí agora. Se você assistiu até aqui, galera, muito obrigado, valeu por você ter assistido até aqui, né? Mano, tô meio até perdido aqui, mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, espero que vocês ganhem bastante skins assistindo a live dos outros streamers parceiros aqui do canal. Não é parceiros, né? Mas sei lá, não sei lá, não sei. Amigos, amigos, pra ficar um pouco mais comum, né? Mas é isso aí, rapaziada. Valeu. Falou. E aí